O Lado B é a primeira escola do Brasil voltada para tatuador, uma das primeiras do mundo voltado para tatuagem. Eu não vou falar que é a primeira porque o mundo é muito grande, mas eu tenho certeza que é uma das primeiras no mundo, do Brasil com certeza. É um espaço para tatuadores, então a princípio era uma escola onde os tatuadores vinham estudar e depois com o tempo a gente desenvolveu um curso para ensinar quem queria aprender. O Lado B já começou com essa dinâmica de que cada aluno, mesmo estando na mesma aula, estava aprendendo de uma forma diferente, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo. E as aulas de desenho, o conteúdo é feito gradativamente com a sua evolução, diferente do vizinho que está já fazendo uma pintura a óleo, ele está fazendo os quadradinhos de degradê. Uma hora ele vai estar naquele estágio, o outro já volta para o lápis. A gente consegue fazer com que aquele aluno evolua o que antigamente, no método antigo de aprendizado de tatuagem, a gente levava três, quatro anos para evoluir. em dois, três meses você consegue a mesma evolução de um aluno. Realmente foi o Lado B que proporcionou isso, porque as informações que eu tive aqui em três semanas, o macete, economizou talvez cinco anos, tentando aprender por conta e tomando paulada, cometendo erros, bestas, sabe? Eu comecei a aprender a tatuar, mas só cópia, pegava desenho pronto, de revista, de série, só mandava para pele. Quando eu comecei a estudar aqui, eu percebi que realmente eu não sabia nada, coisa, né? Do zero mesmo. E é muito legal, muito gratificante, cara. A gente preparou o curso básico para educar o profissional que quer tatuar. Então assim, ele tem que ter a parte de biossegurança, é o primeiro passo para ter um procedimento seguro. depois tem a parte dos instrumentos, onde que ele tem que aprender a como funciona o material, toda essa parte. Desenho, que a gente mostra como desenvolver o próprio estilo e transformar o desenho em tatuagem também. Todo o trabalho que o André desenvolve aqui, assim, com as aulas de desenho, não só como tatu, mas com as aulas de desenho, também são super essenciais, assim, para a questão do desenvolvimento e do aprendizado mesmo, assim, tanto na arte em geral, como na tatuagem. Depois que eu comecei a estudar desenho, eu vim tatuando uns dez anos quase. Quando eu comecei a estudar aqui, bastante cliente meu chegou e falou, ó João, deu uma melhorada aí, e no seu trabalho, nitidamente, deu para perceber a evolução. A observação é onde o profissional apresenta o procedimento para o aluno. Então, antes dele ter contato com a tatu, a gente demonstra como que é feito o procedimento nesse módulo. E depois que tem os módulos teóricos, aí o aluno está preparado para fazer a sua primeira tatuagem. A responsabilidade com a saúde das pessoas, a responsabilidade com a sua própria saúde, a responsabilidade de ter uma tatuagem muito bem feita, a respeitar a tatuagem. Não estou dizendo que o cliente só tem que ser respeitado, mas exercer a função de tatuador. Quando você faz o curso, você tem aula com vários profissionais, e cada um tem uma vivência diferente, né? Eu acho que isso enriquece muito. Na aula, são várias pessoas, né? E trabalhando com materiais diferentes. E eu acho isso muito bom, porque te incentiva, te dá inspiração. Quem puder se matricular, vir aqui pelo menos conhecer, ver que vai conhecer outros profissionais, outras ideias, agrega muita coisa. Na minha vida foi um divisor de águas, né? E muitas vezes eu até paro para pensar, e falo assim, nossa, meu, que loucura que eu fiz, né, cara? Mas está sendo muito legal. E a gente vê que tem muito aluno que hoje já está no mercado, já tem seu próprio estúdio, já estão empregando outros alunos, e está fazendo a diferença no mercado. Realmente mudou a minha vida, assim, a tatuagem. Hoje eu sou uma pessoa muito mais eu do que eu era, antigamente. Assim, no final do ano, quando está todo mundo de férias, às vezes vem pouca gente, estou aí. Não vou, não quero faltar, não. Muito mais do que apenas aprender a tatuar. Aqui é um espaço onde vai deixar o tatuador como um profissional. A pessoa saca a cabeça de um profissional da arte da tatuagem.